Hello my friends, yeah! E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivar E hoje no nosso vídeo nós trataremos de um assunto polêmico Um assunto que eu acho que você vai gostar Porque vocês gostam de polêmica, né? Pelo que eu vejo Falaremos sobre apaga ou não apaga o crush E aí? Eis a questão Fui convidada pela Uniball, signo TSI A caneta que apaga Pra falar sobre esse assunto E eu tô muito ansiosa Então bora pra vinheta e a gente já começa sobre isso Gente, ó, deixa eu ver aqui Você vai me dizer que você nunca teve aquele crush Que você era apaixonada, ele era o mais lindo, príncipe, encantado Aí, acabou o encanto, tu falou assim Menina, o que que você tinha na cabeça? Cocô, né? Só pode ser cocô Porque a gente vai gostar de umas pessoas que, menina Eu fico assim, eu tô até vontade de rir agora Que de desespero, né? Mas ok Será que eu apagaria meu crush? Ou ficaria chorando pelo crush? Pra te falar a verdade Pra te falar a verdade, eu acho que eu não apagaria assim por completo Sabe? Eu apagaria algumas coisas Não tudo, né? Porque tudo também não Porque a gente aprendeu, né? A gente aprendeu A gente viu que não, menina, não Não é legal E aí, uma coisa Que eu faço muito É assim, ó Por exemplo Eu escrevo Um texto lindo Porque eu adoro escrever, né? Aí eu uso todo o meu amor Escrevo 50 páginas 50 E aí Eu ainda acabo Falando uma coisa assim, ó Vem cá, chega aqui perto Escrever de vermelho Pra ficar bem romântico Eu escrevo assim no final, olha Te amo Enfeita Aí você se declara Fala seu amor todo Maica Nano Paudado Eu nunca te amo Eu te alugo Pra trazer a verdade para a mão Você usa as cinco cores Uniball signo TSI E aí O lindinho Lindinho folgado Responde Eu também Aí você sobe o sangue Sobe o sangue Mas eu tenho a solução, bebê Por quê? Porque a caneta Uniball Não satisfeita em dar para apagar Com este lado da caneta Você também pode apagar Com este lado da caneta E apaga mesmo, quer ver? Ó E aí a gente apaga com pressa, né? Pra gente fingir que nada aconteceu Ó, nada aconteceu Só sobrou os corações Mas os corações também serão apagados Porque ninguém merece, né? Eu Ainda mais eu Porque eu sou muito, tipo De escrever coisas grandes e tal A pessoa fala Eu também É sacanagem, né? E eu não sou apago do papel não, gente Porque eu sou assim Eu acho que a gente tem que fazer O que a gente acha melhor, né? Porque com certeza vai ter gente que fala Ai, você apagou suas fotos Sim, apaguei Você tirou seu perfil Você fez isso, fiz aquilo Porque quando a gente não tá satisfeito com uma coisa A gente apaga E quando a gente erra A gente não tem que ter Não tem que ficar chateado Porque os erros Eles constroem a gente, sabe? Tipo, a gente aprende com cada um deles E o bom De ter Um livro O seu livro É que você pode escrever Você pode voltar E aprender coisas novas Ou você pode apagar O que você acha Que não vai te levar a lugar nenhum Palmas pra mim Nossa, treba bem aqui Coisa linda Coisa linda A gente arrasou, né? E vocês Me contem Você apagaria seu crush? Ou apagaria algum momento que você teve? Algum vácuo? Alguma não correspondência? Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Gente! O que eu fiquei mais apaixonada Pela caneta Univol Signo TSI É que ela não só apaga Com a borrachinha que ela tem Ela apaga com o ferro quente Com o secador Se você escreve Passa o marca-texto Ela vai apagar E o mais irado assim Que eu fiquei chocada Que eu não acreditei Mas que é real Se você escreve Apaga com a borrachinha E coloca no congelador O texto ressurge Dá pra acreditar nisso? Então ó Vou deixar o Instagram deles aí Vou deixar o site E se você quiser Já sabe Eu já tenho uma coleção Tô super feliz com a minha Não tenham medo de errar Tá? Os erros constroem a gente Fala pra mim aí Alguma coisa que você apagaria Ou alguma coisa que você colocaria No congelador Pra voltar Olha que massa Se fosse assim a vida Eu acharia irado Tá bom? Então ó Deixa esses comentários aí Que eu vou olhar Deixa seu like Se inscrevam no canal E se você quiser ó Vai tá tudo aqui na descrição Tá? Beijo Tchau 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 Tchau